O inquilino vai ser investigado pela polícia civil suspeito de aplicar golpe em um casal de idosos proprietários do imóvel que o homem alugava. As vítimas perderam 18 mil reais em aluguéis que deviam ser pagos pelo homem, mas os comprovantes bancários eram falsos. Você vai entendendo a reportagem de Rafael Ribeiro. Esse casal de idosos que prefere manter a identidade em sigilo caiu em um golpe e teve um prejuízo de quase 18 mil reais. O inquilino do casal é suspeito de fraudar os comprovantes de depósito para enganar os idosos e assim eles não desconfiarem que o valor do aluguel não estava sendo pago. O aposentado de 83 anos só percebeu que estava sendo enganado quando foi à agência bancária retirar um extrato da conta. Eu fui lá, tirei os dois extratos lá, aí depois eu fui conferir lá, eu estava achando que estava faltando. O golpe funcionava da seguinte forma. O contrato de aluguel era de três anos. Nos primeiros 15 meses os valores foram pagos corretamente, mas depois o inquilino começou a ir até uma casa lotérica e depositar valores pequenos de 5 e 10 reais. Com o comprovante em mãos, ele adulterava o local do valor e colocava o valor correto do aluguel, que era de 900 reais, e mandava por celular para os proprietários do imóvel, que acreditavam que o valor tinha sido pago corretamente. A idosa de 73 anos também começou a desconfiar quando entrou em contato com o inquilino, dizendo que iria reajustar o valor do aluguel. E o homem concordou na hora. Tudo bem, pode renovar o contrato. Eu vou marcar aqui. Em agosto eu já deposito 1 mil. E a senhora estava me falando que era um dos melhores inquilinos. Não, eu acho, eu vou falar assim, você nunca me deu dor de cabeça? E eu pensava assim, né? Um dos melhores inquilinos que nós temos, que os outros pagam tudo atrasado, né? Ele não, ele pagava tudo antes do dia 10. O advogado que acompanha o caso foi até a delegacia com os idosos e registrou o boletim de ocorrência. O inquilino deve receber um comunicado de despejo e ainda será processado por danos morais. Ele faz um alerta sobre este tipo de golpe. Quando você recebe um comprovante de pagamento via aplicativo, por mensagem, tem que, além do comprovante que é enviado por quem está pagando, é interessante também você conferir o saldo na conta bancária, né? Ligando para o seu gerente, indo a uma agência bancária ou mesmo pelo aplicativo para confirmar se o valor que está neste comprovante bate e confere com o valor que foi depositado. E vale dizer também que nós aqui, nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis, né? Com ações pertinentes, inclusive também com ação de dano moral, indenização por dano moral. Porque esse casal de idosos, eles já não dormem alguns dias, não se alimentam como era antigamente a vida deles. Ou seja, causou um constrangimento a esse casal de idosos aí. Então nós vamos mover as ações pertinentes. É, pior é assim, né gente? Pessoa de idade, se depender da aposentadoria que tem nesse país, vai morrer de fome. Se ele consegue ter um lugarzinho para ter um aluguel, dá uma aliviada no orçamento, né? Principalmente para as pessoas de idade. Agora, é muita maldade, né? Ah, mas era um inquilino, eu dava lá, mas falsificava o comprovante, gente. Você vai enganar a pessoa de idade? Assim, é muito mal caratismo, né? Nós não conseguimos contato com o inquilino para saber a versão dele dessa história. E por que, né? Que ele está sendo apontado dessa maneira. Enfim. E aí E aí